Bom dia, eu não sei porque, às vezes a gente faz umas coisas assim, a gente pensa, quero acordar às 5 da manhã no domingo. E aí a gente acorda, né, porque a gente vai fazer o que? Vai passear, vai fazer uma coisa diferente? Vai para Lajeado Grande, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que é umas duas horas aqui de Porto Alegre, e aí lá tem um parque, que é o Parque das Cascatas, e a gente vai passar o dia lá fazendo altas aventuras na natureza, eu espero, porque eu estou só um pouco doente. Passei os últimos dois dias com febre, tossindo, com dor, eu espero que eu não morra no meio do passeio, e não atrapalhe a viagem de ninguém. Bom dia, tá linda, linda? A gente está quase chegando no parque, eu espero que o passeio seja bem legal, é uma viagem bate-volta, organizada pela TripTri. Muitas expectativas, que é a primeira vez que eu faço uma viagem desse jeito, bate-volta e em grupo, então eu espero que seja bacana, espero que vocês gostem. A gente está chegando aqui no Parque das Cascatas, eu só queria explicar assim direitinho o que é o passeio. É um bate-volta organizado pela TripTri, que é uma empresa de turismo que faz esse tipo de viagem assim, em grupo, mas é livre, não é um roteiro que a gente segue, fixo, então a gente pode fazer o que a gente quer no lugar e pode ocupar os coordenadores que vão lá e tem sugestões de coisas para fazer, mas é tudo muito livre, então é um tipo diferente de viagem em grupo. A gente começou agora a trilha da Santinha e pode ter lagartos, cobras, abelhas, etc. Mas estou protegida, então não tem problema. Então, vamos lá. Polêmica. Acho que estamos perdidos. Acho que estamos perdidos foi muito bom, né? Mas perdemos a trilha e a princípio estamos seguindo o caminho que foi nos dito para fazer, mas não sei se vai dar certo isso aí. Parece que voltamos para a trilha. Afinal de contas, quem sabe o que está fazendo, sabe o que está fazendo. Acho que estou viva, acho que eu cheguei viva no final. Parece que a gente terminou aquela trilha, foi uma massagenzinha muito maravilhosa, relaxante. Um almoço, bem mais ou menos, mais calmo. E agora tem outra trilha. E aí a gente cruzou por dentro do rio. Essa trilha foi bem mais tranquila que a outra. É só uma subidinha e tal. E a parte mais tenso foi cruzar o rio, com certeza. Por que é tenso cruzar o rio? Porque primeiro que é uma coisa que eu nunca fiz. Depois que escorrega e o medo de cair, é o que te trava. E aí fica mais tenso ainda. Porque você está com medo de que aconteça alguma coisa que provavelmente não vai acontecer. Porque você está protegido. Tem uma galera ali contigo e se você cair, o que vai acontecer é só você cair. Nada mais. Então, mas dá um medinho. Tenho certeza que é por aqui. Dá pra passar por lá, mas eu prefero antes. Se rolar, rola pra lá. Eu sempre pergunto. Pensa numa pessoa vitoriosa que conseguiu cruzar o rio, indo e vindo. Que felicidade, nem acredito. Estou feliz. A trilha era super tranquila mesmo. Mas quando você não está preparado fisicamente para as coisas, elas se tornam bem mais difíceis. E uma das metas para 2017 era ter um bom preparo físico, ou um melhor preparo físico. E eu acho que hoje foi provado que eu preciso. Mas estamos chegando lá. Estamos caminhando. A meta é essa. Quando chegar na meta, a gente faz o quê? O que a gente faz quando chegar na meta, Gabriele? Duplica. Acabou a viagem. Já estamos voltando para casa. E no exato momento em que a gente saiu do parque, começou a cair a maior chuva. Daqui a umas duas horas, mais ou menos, a gente chega em Porto Alegre. Agora é umas 5h20, mais ou menos. E aí, umas 7h30, por aí, eu vou chegar em Porto, vim para minha casinha, tomar um banho quentinho. E eu acho que dormi. Porque depois de duas trilhas, um banho maravilhoso de cachoeira... Renovei as energias. Obrigada, estou precisando muito. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí E aí, vamos lá.